Boa tarde a todos, novamente, aos conselheiros, diretor-geral, nosso ouvidor, presidente da nossa associação, demais participantes desta sessão de número 4 de 2024 e colegas da Ageras. Vamos, então, dar início à nossa pauta. Ponto 1 é apreciação das minutas de número 1 e 2 de 2024. Eu já analisei o conteúdo, quero saber se a gente pode aprovar, conselheiros. Pode. Aprovado. A imagem aqui, a imagem não está muito boa, não sei se a minha está, está meio tremida, mas eu estou ouvindo bem. Perfeito, eu estou ouvindo bem. Está funcionando bem aqui. Passamos, então, ao item 2, que constitui as matérias de apreciação em processos mais... que são distribuídos aos conselheiros, né? Processo número 1319-3900-230, que trata da revisão tarifária da concessionária Caminhos da Serra Gaúcha. O relator é o conselheiro Algir Lorenzon e o revisor é o conselheiro Alexandre Alves Porce. Por favor, conselheiro Lorenzon, você tem a palavra. Obrigado, presidente. Quero saudar a vossa excelência e na sua pessoa saudar a todos os que estão participando desta sessão. Quero, antes de iniciar o exame desse processo, fazer a leitura do seu conteúdo, do relatório, esclarecer que eu deixarei de fazer a leitura das tabelas que estão inseridas no processo, porque eu acabei de perguntar ao conselheiro Paulo Roberto Petsch, ao conselheiro Porce, agora pergunto à vossa excelência e do senhor presidente, porque já tem conhecimento dessas tabelas, podem fazer o acompanhamento, não é? Então, para você... Sim, acho que fica bem adequado, conselheiro. Perfeito. Mas, de qualquer forma, qualquer dúvida que houver, por favor, me questionem que eu procurarei, nas minhas condições, oferecer as respostas. Mas, então, faço e inicio o exame desse processo pela parte do relatório. O presente expediente trata da primeira revisão ordinária das tarifas de pedágio da concessionária Caminhos da Serra Gaúcha, conforme contrato de concessão número 50, barra 2022. O processo foi aberto de ofício pela diretoria de tarifas e estudos econômicos financeiros da GEMS, em 26 de setembro de 2023. Em 17 de dezembro, o gabinete da presidência emite, emite ofício ao excelentíssimo senhor secretário de parcerias e concessões, solicitando as informações de competência do poder concedente, referentes à apuração de variáveis do cálculo, de acordo com os dispositivos contratuais. Em resposta, mediante o ofício gabinete CEPAR, número 11, barra 2024, a Secretaria encaminha a informação número 002, barra 2024, do Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias, que conclui, dois pontos, aspas, em relação aos fatores A, E e D, esclarecemos que estes não se aplicam, uma vez que não há previsão de obras para o primeiro ano da concessão. No que concerne a escolha da forma de aplicação dos recursos destinados à verba de segurança, é importante ressaltar que, conforme estabelecido no contrato, a decisão cabe a CELT. Entretanto, até o momento, não temos conhecimento da aprovação de quaisquer projetos para este primeiro ano de concessão. Sobre a execução dos recursos anuais destinados ao financiamento de projetos de desenvolvimento tecnológico, informamos que a concessionária não apresentou nenhum projeto para este primeiro ano da concessão. Fecho aos procedimentos de cálculo das variáveis, que determina a renovação de dois e a inauguração de quatro quadros tarifários relativos às praças ou pórticos de pedágio. Refere que, em atenção aos aspectos de transparência contidos na subcláusula 18.7.1, foram realizadas três reuniões com a concessionária, juntamente com a diretoria de qualidades dos serviços, com o intuito de discutir e definir a abrangência metodológica e os critérios de apuração dos componentes deste cálculo tarifário revisional. Como exemplo de um dos entendimentos alcançados entre as partes, foi estabelecido que as compensações do mecanismo de desconto do usuário frequente, DUF, a serem efetuadas na conta de ajuste e previstas na subcláusula 18.6.1, não serão incluídas no escopo deste estudo, uma vez que o prazo para a ferição de seu efeito, conforme a subcláusula 18.5.6, não foi ainda vencido. Em complemento às reuniões, houve um intercâmbio de opiniões acerca da mensuração e da aplicabilidade do fator C na tarifa de pedágio entre esta diretoria e a concessionária. Na sequência, trata dos fundamentos para apuração dos componentes da equação tarifária principal. Destaca que o cálculo envolve 12 variáveis. E completa com, abrindo aqui parênteses ou aspas, ademais do aspecto quantitativo, a tarifa passa a avaliar a condição de qualidade do serviço prestado, mediante o denominado índice de qualidade e desempenho, cujo método de aferição encontra-se demonstrado no anexo 6 do contrato. Fecha aspas. Cinco variáveis da equação já possuem valores revelados devido ao seu emprego no reajuste praticado em 2023. Os fatores D, desconto de equilíbrio. A, acréscimo de equilíbrio. E, estoque de melhorias, bem como a variável FCM, fluxo de caixa marginal, assumirão valor nulo, pois não houve nenhum evento relacionado com a antecipação ou atraso na execução de obras dos serviços no prazo previsto no período e criação de um fluxo de caixa marginal. Por sua vez, o IRT, que é o índice de reajuste de tarifa no ano, deverá ser novamente apurado, em função da ampliação do seu intervalo temporal, ao passo que os componentes I, Q, D, T, índice de qualidade e desempenho do ano, e o fator C, deverão ser mensurados pela primeira vez, passando, então, a quantificá-los. Dois pontos. 1.1. IRT, o índice de reajuste de tarifa do segundo ano de concessão, é calculado de acordo com a variação do IPCA e IBGE, no período compreendido entre janeiro de 2020 e dezembro de 2023. Em relação ao índice de reajuste de tarifa medido para o primeiro ano da concessão, houve um acréscimo de 4,62%. 1.2. I, Q, D, é de competência da diretoria de qualidade da agência a aferição dos parâmetros de qualidade e desempenho do serviço prestado pela concessionária, descritos no anexo 6 do contrato de concessão. De acordo com a análise desenvolvida por aquela equipe técnica, concluiu-se que tal variável assume a magnitude de 94,32%, conforme se vê no documento C, número 042-0039. 1.3. Fator C. O método de apuração desta variável encontra-se discriminado no anexo 10 do contrato. Dentre os dez eventos possíveis que justificam a sua existência, verificamos a ocorrência de apenas dois cabíveis para este primeiro ano. A saber, um, não utilização da totalidade da verba anual para a segurança do trânsito e, dois, alteração de receitas com arredondamento da tarifa de pedágio. A dotação original da verba anual para a segurança no trânsito foi estabelecida na subcláusula 15.15.1.1, em R$ 553.941,60. Essa importância foi fixada no âmbito do certame licitatório, cujas grandezas monetárias foram quantificadas no nível de preços correspondente a janeiro de 2020. Portanto, este valor, em termos nominais, deve ser atualizado com base na variação acumulada no período. Logo, a dotação desta verba assume a quantia de R$ 703.727,41 a ser expressa com sinal negativo na mensuração do fator C, a fim de representar uma compensação tarifária pela ausência do uso destes recursos pela concessionária. As tarifas de pedágio calculadas para vigorarem durante o primeiro ano da concessão nas praças de pedágio situadas nos municípios de Portão, PP1 e de Flores da Cunha, PP2, foram respectivamente de R$ 11,9244 e de R$ 8,3180, conforme se vê no processo C, número 001371-39.00-22, dígito zero. Por força do emprego do mecanismo de arredondamento monetário previsto na subcláusula 18.4.4, as tarifas cobradas passaram a ser de R$ 11,90 e de R$ 8,30, respectivamente. Portanto, a concessionária sofreu perda de receita tarifária correspondente a R$ 0,0244,00 na primeira e de R$ 0,0180,00 na segunda praça por veículo equivalente. Por sua vez, o montante de perda deverá ser mensurado com base no volume de tráfego verificado no período em cada praça de pedágio, em termos de veículo equivalente. Após isso, os montantes individuais de perda tarifária são somados, cuja grandeza monetária que aponta a perda tarifária da concessionária é medida sem considerar a necessária reposição inflacionária. Para tanto, se faz necessária a incorporação da variação do IRT no primeiro ano, isto é, de 4,62%. O valor atualizado do efeito causado pelo arredondamento monetário resulta em R$ 186.352,28. O dado referente à variável de tráfego acima reflete somente uma parte do intervalo temporal a ser considerado na mensuração, correspondente ao período de 10 meses, entre fevereiro e novembro de 2023. Assim, o dado correspondente a 12 meses se refere a uma estimativa, composta pela medição do volume de tráfego verificado em 10 meses, posteriormente dividido pela quantidade de dias transcorridos, que foram 303, de modo a ser obtido um volume diário médio. Por sua vez, entendemos que o valor empregado nesta revisão como representativo do volume verificado de veículos equivalente no primeiro ano de concessão, deverá sofrer uma reavaliação no âmbito da próxima revisão tarifária, a fim de tornar uniforme o método de apuração de todas as variáveis de calma. O cálculo do fator C pode ser efetuado através da equação encontrada no item 2.1 do anexo do contrato de concessão. A aferição deste fator possui um critério diferenciado de mensuração para o ano 2 da concessão, o qual corresponde ao dado de tráfego verificado no ano 1, acrescido em uma taxa de 2%, conforme dispõe o item 2.2.2.2 do anexo 10 do contrato. Apresentados todos os dados das variáveis de cálculo citadas, o valor do fator C a compor a equação tarifária principal foi aferido em menos 0,0635 reais. 2.2. Apuração tarifária. Os dados referentes às extensões quilométricas dos trechos de cobertura de praças foram estabelecidos no edital de concessão e são específicos de acordo com o tipo de pista encontrada em cada um. A obtenção dos dados de todos os componentes da equação tarifária principal permite a apresentação dos quadros tarifários das duas praças ou pórticos existentes e dos outros quatro a serem instaurados ao longo do segundo ano de concessão. Uma vez atendidas as condicionantes estabelecidas na subcláusula de 18.1.1, assim, desde logo, buscamos antecipar o fornecimento das informações necessárias à ativação da cobrança das tarifas de pedágio nos novos locais, a fim de assegurar a economia processual. Apresenta-se as tarifas de pedágio calculadas para a categoria 1 de veículos, são automóveis de passeio, caminhonetes e furgões, por praça ou pórtico. Então aqui, nessa tabela, a tarifa de pedágio calculada para a categoria 1 de veículos por praça ou pórtico. PO1, 12,3475 reais, tudo é em reais. PO2, 8,5911. PO3, 8,6433. PO4, 9,0170. PO5, 10,6712. E PO6, 9,8533. Em comparação com as tarifas calculadas para a categoria 1, nas duas praças existentes, quando da assunção do serviço, observa-se uma majoração de 3,54% na primeira e de 3,28% na segunda. Esta variação inferior ao IRT é determinada pela obtenção de um IQD abaixo de 1, e pelo sinal negativo atribuído ao fator C. A informação apresenta, então, os quadros tarifários para todas as categorias, para cada uma das seis praças ou pórticos de pedágio, cujos valores passarão a vigorar para a cobrança a partir do próximo dia 1º de fevereiro, após a adoção do mencionado mecanismo de arredondamento tarifário. Prossigo. Por fim, recomenda que o Conselho Superior venha a acolher a presente revisão tarifária, bem como os quadros tarifários elaborados. Em 15 de janeiro de 2024, mediante o encaminhamento 117 para 2024, a diretoria-geral remete o processo ao Conselho Superior. Recebido o expediente para a relatoria, emitimos ofícios ao poder concedente e à concessionária, dando conhecimento da informação nº 2 para 2024 da diretoria de tarifas e oportunizando manifestação a respeito dos cálculos aplicados. Em resposta, o excelentismo senhor secretário de Logística e Transporte do Rio Grande do Sul, mediante o ofício 016 para 2024 do gabinete CELT, comunica a inexistência de apontamentos quanto aos resultados dos procedimentos de cálculos apresentados, não havendo óbvices ao prosseguimento da primeira revisão ordinária. Por sua vez, a concessionária protocola o ofício DP-040, manifestando concordância com o cálculo tarifário estabelecido. Contudo, aborda uma inconsistência significativa detectada no cálculo do fator C. Entende, em suma, que este cálculo deve espelhar com a melhor previsão possível o volume de tráfego real para o segundo ano da concessão, em termos de eixos equivalentes, assegurando a justiça e a acuidade necessárias no âmbito da revisão tarifária. Expõe que, dois pontos, aspas, este mecanismo tem o propósito específico de ajustar a tarifa, de modo a refletir, no valor pago pelos usuários, as verbas não despendidas e outros fatores relevantes do período anterior, garantindo que a tarifa não seja alterada de maneira arbitrária, mas sim baseada em critérios objetivos e transparentes. Contudo, a situação torna-se injusta quando o valor apurado para a recomposição tarifária é dividido por uma estimativa de tráfego substancialmente menor do que a operação efetiva dos seis pórticos, free flow, distorcendo a realidade operacional. Tal prática resulta em um desconto tarifário desproporcional, pois o valor descontado, quando for aplicado um volume de tráfego efetivamente registrado durante o segundo ano da concessão, excederá significativamente o montante originalmente calculado pelo fator C. Esse desequilíbrio impõe um ônus indevido à concessionária, afetando a viabilidade financeira do contrato e, consequentemente, comprometendo a capacidade da empresa de honrar suas obrigações contratuais de realizar os investimentos necessários. A análise dos dados revelou uma divergência notável entre a projeção de tráfego realizada pelo modelo econômico do BNDES que seriam 33.957.395 eixos equivalentes ano, o qual considera seis praças de pedágio em operação no segundo ano da concessão. E o volume total pedagiado projetado equivalente adotado pela GERGS são 8.148.133 eixos equivalentes ano, o qual considera tão somente duas praças de pedágio operadas durante o primeiro ano da concessão. E, ainda, uma das praças cobra pedágio em apenas um sentido, com um incremento de 2%. A adoção de uma projeção que deixe de incorporar a soma dos fluxos de todos os pórticos que estarão em operação durante o segundo ano da concessão resulta em um desequilíbrio na aplicação do fator C sobre a tarifa de pedágio. Assim, embora reconheçamos a aceitação da tarifa de pedágio sugerida, é nossa compreensão que a metodologia empregada no cálculo do fator C referente ao segundo ano da concessão necessita de uma revisão criteriosa em um momento subsequente. Essa revisão deve abranger a realidade do fluxo de tráfego em todos os pórticos de frio. Asegurando que as condições contratuais sejam refletidas de maneira precisa, justa e equânime. Neste contexto, a concessionária apela para que a questão seja examinada com o rigor necessário e que providências sejam adotadas visando a retificação da distorção apresentada, com vistas a uma compensação adequada em futuras avaliações ou em outro cenário pertinente. E assim estou concluindo o relatório, eminente presidente, senhores conselheiros. Obrigada, conselheiro Lorenzon. Nós não temos aqui, estou conferindo, nenhuma inscrição para a sustentação oral. Só um minutinho que eu vou confirmar aqui, mas em princípio não temos. Então, o senhor pode seguir a fundamentação, por favor. Vou fazê-lo agora. Dá a fundamentação. Só um minutinho. O contrato de conselheiros. Só um minutinho. A Eleonora, conselheiro, levantou a mão. Eleonora, alguma... Presidente, a inscrição do prefeito Júlio, que teria sido feita previamente no gabinete, só para fazer essa lembrança. Ah, prefeito Júlio da... Qual município? Desculpe. Acho que trancou. Município de São Sebastião do Caê. Município de São Sebastião do Caê. Ah, sim, sim, sim. Por favor, prefeito, só um minutinho aqui que eu estou me organizando. Um minutinho. Por favor, o senhor tem a palavra. Prezada presidente, doutora Luciana, conselheira presidente, doutora Luciana, boa tarde. Prezado conselheiro, Algeiro Lorenzón. Boa tarde. Senhor conselheiro, revisor Alexandre, boa tarde demais conselheiros, diretores. Obrigado, em primeiro lugar, por esse espaço. Esse assunto do pedágio, conselheiro Alexandre, ele é por demais importante para a região do Vale do Caê. O senhor falava há pouco, escutei atentamente a sua exposição de motivos, a sua análise técnica, muito bem fundamentada, quando o senhor fala que há um desequilíbrio da concessionária. Mas nós não podemos perder de vista que a realidade fática, o mundo real, ele acontece aqui. Porque esta praça de pedágio que vai sair do município de Portão, onde estava instalado durante 30 anos, ela virá para a zona urbana de São Sebastião do Caí, atingindo em cheio o nosso município, atingindo a nossa economia e atingindo os nossos empregos. Por duas razões. Primeiro, até fevereiro do ano passado, esta concessão estava sob a responsabilidade da EGR e nós tínhamos uma tarifa de R$ 6,50, num sentido só. A partir da assunção do contrato pela CSG, essa tarifa passou para R$ 11,90. E a partir agora de fevereiro, daqui dois, três, quatro dias, quando efetivamente entrar em vigor o sistema de free flow aqui em São Sebastião do Caí, essa tarifa de R$ 11,90 atual será cobrada nos dois sentidos. E nós estamos falando, exemplificativamente, de dois municípios que ficam distantes apenas 15 quilômetros, Portão e São Sebastião do Caí. E nós temos inúmeros moradores de Portão que trabalham em Caí, que terão que pagar R$ 11,90 para vir a trabalhar e terão que pagar R$ 11,90 para retornar seus lares. Nós temos inúmeros professores municipais de São Sebastião do Caí que trabalham nas escolas estaduais e municipais de Portão. Nós temos inúmeros professores estaduais e municipais que trabalham, moram em Portão e trabalham nas escolas de São Sebastião do Caí. Nós temos inúmeros policiais, militares, brigadianos que residem em Portão e que trabalham em Caí. Vai ficar absolutamente inviável para essas pessoas ter que pagar esse pedágio de praticamente R$ 24,00 todos os dias, sem que nós tenhamos qualquer outra alternativa. Quando o senhor fala, e fala muito bem que tem que se observar o desequilíbrio orçamentário da concessionária, nós não podemos perder de mente, apesar do conselho e do relator, o desequilíbrio que isso vai causar no orçamento dos assalariados, dos trabalhadores. Sem contar, apesar da presidente, com o grande desequilíbrio que nós teremos para as empresas aqui de São Sebastião do Caí e da região do Vale do Caí com o Montor. Então, nesse momento, e veja bem, nós estamos discutindo esse assunto, eu estou discutindo com o governo do Estado esse assunto de pedágio desde 2021. Tive uma agenda no ano passado com o ministro Barroso no Supremo Tribunal Federal porque lá está sendo discutida uma questão de repercussão geral e para a nossa satisfação e alegria, o voto do ministro Barroso, que foi divergente do ministro Alexandre de Moraes, relator daquele processo, vem justamente ao encontro da realidade que existe no mundo aqui fora porque determina através do voto dele ou sugere que a concessionária apresente alternativas quando se trata de praça de pedágio localizada em zona urbana, que é o nosso caso. É o nosso caso. Aqui de São Sebastião do Caí, as praças de pedágio, a única praça de pedágio desse Bloco 3 localizada em zona urbana é a de São Sebastião do Caí. Nós mostramos isso para o governador, mostramos para o secretário Pedro Capelupi, mostramos para a GERDS, mostramos para a Sembrieta Legislativa e nada foi feito. Nós estamos nessa luta, é uma luta desigual, porque a gente sabe o poder coercitivo e a força que tem o governo do Estado. Então, nesse momento, o que nós estamos fazendo aqui em nome da população de São Sebastião do Caí, conselheiro Alagir, eu sei que a GERDS observe estritamente o que diz do contrato, mas, repito, nós que somos usuários, eu que sou usuário da concessionária com meu carro particular, eu vou pagar essa tarifa, não tem problema, eu pago. Agora, tem muita gente que não vai poder pagar. Nós teremos uma realocação de mão de obra desta região que a senhora e os senhores não fazem ideia do efeito que isso vai trazer, efeito econômico, vai inviabilizar. Um outro aspecto importante que todos saibam, a concessionária nesse primeiro ano não fez absolutamente nada, apenas pequenas maquiagens, pinturas, roçada nas laterais, nenhuma obra estruturante nesse momento que justificasse essa majoração solicitada agora. Pelo que eu entendi, o voto do eminente relator vai propor uma tarifa de R$ 12,40. Isso é inviável, R$ 11,90 já é inviável, R$ 12,40 mais inviável ainda. Então, assim, eu faço um apelo e até porque está falando alguém, está falando alguém que foi ameaçado de morte dias atrás e eu fiz esse registro na delegacia de polícia com o termo de notificação e representação porque eu fui ameaçado por uma rede social dizendo o seguinte, que se o veículo desse cidadão for recolhido por falta de pagamento do pedágio, ele vai bater na porta do prefeito e o último rosto que ele vai ver, o prefeito, é o rosto desse cidadão que vai bater aqui. Por isso que eu registrei. Vocês não têm ideia do que representa, do que nós estamos passando. Eu peço desculpas pela minha veemência, pela minha emoção, porque esse é um assunto que está me atormentando desde 2021. Nós conseguimos fazer uma composição com a concessionária? Sim, mas as dispensas do município. O governo do estado, quem nos atendeu, foi apenas estabelecer o sistema de free flow e nós conseguimos, através de uma grande briga, fazer com que a segunda leitora do free flow, que estava previsto para 2025, fosse instalada agora em agosto desse ano, o que em tese, em tese, poderá reduzir a tarifa pela metade. Porque aí sim, à medida que tenhamos mais leitores, nós teremos o conceito de free flow na sua essência, que é o pagamento do pedágio pelo número de quilômetros rodados. E não hoje, eu tenho que fazer 10 quilômetros, vou pagar 24 reais, é o mesmo preço que quem sai de Caxias, sai de Farropilha e vai para Porto Alegre. Isso é uma incongruência. Então, eu encerro por aqui, presidente, agradecendo mais uma vez essa oportunidade, mas faço um apelo, faço um apelo. Nós temos que viver a realidade. O contrato existe, eu sei que ele existe, mas a realidade, o mundo real é aqui fora, onde as pessoas estão passando dificuldade, estão passando grandes dificuldades com questões de emprego e todos nós sabemos o problema econômico que esse país está vivendo. Então, faço um apelo, faço um apelo para que os senhores posterguem esta majoração. Vamos aguardar mais um pouco e a evasão que está havendo, conselheiro Aldir, é porque existe, lá no município de Portão, um grande desvio que foi feito agora e existirão aqui em São Sebastião do Caí. Se não houver um equilíbrio, se não houver um conjunto de forças, trabalhando no bem comum, nós não podemos só olhar a questão econômica da concessionária, repito, há um desequilíbrio contratual, pode até que haja, mas o grande desequilíbrio existente hoje é o desequilíbrio no bolso do usuário. Eu faço este apelo, emocionado, faço este apelo com muita veemência para que a sensibilidade dos conselheiros da GERX falem mais alto, pensem nos consumidores, vamos postergar esta majoração, é o que eu peço, agradeço e muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, prefeito Júlio. Presidente, eu queria que vossa excelência que fala em nome da GERX, eu estou simplesmente relatando o processo que chegou ao Conselho Superior depois de ter preenchido de todos os requisitos estabelecidos em lei e esta indignação manifestada pelo prefeito, compreendida por todos nós, aliás, já conhecida, porque as manifestações já foram amplamente divulgadas pela imprensa do Rio Grande do Sul há já há bom tempo, eu pediria que vossa excelência se entendesse necessário que pudesse explicar, justificar, mostrar ao senhor prefeito municipal porque nós estamos neste momento decidindo sobre este processo. Sim, obrigada conselheiro Lorenzon. É um comentário, eu faço esse comentário e até já fiz, por telefone ao prefeito Júlio, a gente compreende a luta do prefeito em prol da comunidade de São Sebastião do Caí e também a sua VEMES, mas aqui primeiro é preciso separar as atribuições da GERX, das atribuições do poder concedente, isto eu acho que é muito importante, a GERX não formula políticas públicas, nós temos aqui uma atribuição legal e aqui é muito importante sublinhar esta atribuição legal de cumprir o contrato, cumprir a legislação do ponto de vista regulatório, sem o que a GERX poderia ser responsabilizada inclusive judicialmente por ser a causa de uma de um desequilíbrio, né, caso postergasse como o prefeito solicitou, infelizmente esta, o pedido aqui, nós compreendemos e nós abrimos aqui o tempo para ele se manifestar, justamente em homenagem ao contraditório, à ampla defesa, mas nós temos uma obrigação legal sob pena de descumprimento, né, caso a gente não cumprisse, a GERX seria a causa de um desequilíbrio que certamente iria ser analisado um pouco mais adiante e oneraria muito mais a população não só de São Sebastião do Caí, mas das demais cidades que são interagem com a com a rodovia, né, com as rodovias pedajadas. Então, eu penso que isto se trata, né, é muito mais endereçado este este comentário do prefeito a uma política pública do que propriamente a função reguladora que é desempenhada pela GERX, mas nós compreendemos realmente, né, a legitimidade do prefeito e a sua, e a importância desse relato que ele nos traz, certamente nós vamos levar isso ao poder concedente, né, claro que o prefeito já levou, mas nós vamos levar este relato, mas neste âmbito penso que estamos no cumprimento de uma obrigação legal. Muito bem. E, claro, fica à disposição aí para todos os conselheiros, né, conselheiro, né, no devido momento, eu acho que o conselheiro prossegue a sua fundamentação e nós passamos para o debate, conselheiros, o que que os senhores acham? Vou prosseguir, então, eminente presidente, agradecendo a sua participação, porque exatamente, posiciona exatamente, nos termos da lei, qual a competência e a responsabilidade que a nossa agência tem em relação a esse assunto. Muito obrigado pela colaboração. Vou prosseguir, então, fazendo a leitura da fundamentação. O contrato de concessão número 50 para 2022, firmado entre a Secretaria de Logística e Transportes do Estado do Rio Grande do Sul, com a intervenência da Agerx e a concessionária Caminhos da Serra Gaúcha S.A., tem por objeto a execução de obras e exploração do serviço de operação, conservação, manutenção, melhoramentos de ampliação da capacidade da infraestrutura de transporte de trechos das seguintes rodovias, ERS-122, ERS-240, RSC-287, ERS-446, ERSC-453 e BRS-470. A forma de prestação dos serviços concedidos está definida no referido contrato, o qual especifica direitos e obrigações das partes ao longo da vigência da concessão, dispondo sobre o sistema tarifário e a metodologia a ser aplicada no reposicionamento das tarifas. A assunção dos serviços pela concessionária ocorreu em 1º de fevereiro de 2023, data de início da cobrança nas praças de pedágio já existentes. A cláusula 1.2 do contrato assim dispõe quanto às definições, 1.2 Para os fins do presente contrato e sem prejuízo de outras definições aqui estabelecidas, as seguintes definições aplicam-se às respectivas expressões. Tarifa básica de pedágio de pista dupla TBPD, valor expresso em cinco casas decimais, correspondente ao valor básico da tarifa por quilômetro a ser cobrada para a categoria 1 de veículos, automóveis, caminhonetes e furgões com dois eixos de rodagem simples, para os trechos homogêneos de pista dupla. E depois, tarifa básica de pedágio de pista simples, TBPS, valor expresso em cinco casas decimais, correspondente ao valor básico da tarifa por quilômetro a ser cobrada para a categoria 1 de veículos, automóveis, caminhonetes e furgões com dois eixos e rodagem simples, para os trechos homogêneos de pista simples. As cláusulas 18.4 e 18.6 do contrato dispõem sobre os reajustes e revisões das tarifas. Diz o 18.4, na sua cláusula 18.4. Reajustes da tarifa de pedágio. 18.4.3, a tarifa de pedágio será reajustada anualmente, devendo ser calculada para a categoria 1 de veículos de cada praça de pedágio pela seguinte fórmula. E aqui, eu deixo de fazer a leitura dessa fórmula, porque está bem especificado e já é do conhecimento de vossas excelências, o que contém o 18.4.3, essa cláusula. E ainda depois, a cláusula 18.4.4, quando trata da tarifa de pedágio a ser praticada na categoria 1, será arredondada para múltiplos de 10 centavos de real e será obtida mediante a aplicação do seguinte critério de arredondamento, 18.4.4.1, quando a segunda casa decimal for menor do que 5, arredonda-se a primeira casa decimal para o valor imediatamente inferior. E a seguinte cláusula, 18.4.4.2, quando a segunda casa decimal for igual ou superior a 5, arredonda-se a primeira casa decimal para o valor imediatamente superior. ainda a cláusula 18.4.6, o valor da tarifa de pedágio será autorizado mediante publicação de resolução específica da GERGS. Cláusula 18.6, revisão ordinária da tarifa de pedágio, 18.6.1, revisão ordinária é a revisão anual realizada pela GERGS por ocasião do reajuste tarifário com o objetivo de incluir os efeitos do índice de qualidade de desempenho do fator D, do fator A, do fator C e do fator E, das adequações previstas nas cláusulas referentes ao fluxo de caixa marginal e das compensações do desconto do usuário frequente sobre a parcela fixa da tarifa, sobre a tarifa básica de pedágio de pista simples e da tarifa básica de pedágio de pista dupla da concessão. Na informação número 2, barra 2024, da diretoria de tarifas, a qual me reporto, estão discriminados os cálculos efetuados e que determinam a removação dos quadros tarifares em vigor. Destaca-se que, além da atualização monetária dos valores tarifares definidos pela concessionária quando da realização do certame licitatório, o presente cálculo revisional passa a avaliar a condição de qualidade do serviço prestado, mediante o denominado índice de qualidade de desempenho, cujo método de definição foi estabelecido no anexo 6 do contrato. Cabe ressaltar que, a fim de assegurar economia processual, a referida informação definiu também, por antecipação, os valores das tarifas para quatro novos locais de cobrança a serem instaurados ao longo do segundo ano da concessão. No entanto, esses valores só poderão ser aplicados após atendidas as condicionantes estabelecidas na subcláusula 18.1.1 e nas subsequentes. e aí nós iniciamos. 18.1 trata do início da cobrança da tarifa de pedágio e o primeiro durante esse período a concessionária filhora. Durante esse período não. Eu estou aqui repetindo. 18.1 início da cobrança da tarifa de pedágio. 18.1.1 ressalvadas as praças de pedágio que já existentes ou já existentes na data de assinatura do contrato que observarão o disposto na subcláusula 18.1.6 a cobrança da tarifa de pedágio somente poderá ter início após cumulativamente dois pontos. Um a conclusão dos trabalhos iniciais constantes do PER Programa de Exploração da Rodovia dois a implantação das praças de pedágio três a entrega do programa de redução de acidentes quatro a entrega do cadastro do passivo ambiental nos termos estabelecidos no PER cinco a comprovação da integralização do valor do capital social adicional previsto na subcláusula 24.3 e sexto a instalação na praça de pedágio dos equipamentos e sistemas necessários ao funcionamento do desconto de usuário frequente. Agora a cláusula 18.1.2 a conclusão das condicionantes previstas na subcláusula 18.1.1 Itens 1 a 6 de acordo com o estabelecido no PER será atestada mediante solicitação prévia da concessionária por meio de termo de vistoria emitido pelo poder concedente em até 15 dias da data de recebimento da sua solicitação. E primeiro a solicitação que faz referência à cláusula 18.1.2 deverá ser encaminhado ao poder concedente e à GERGS 2 após a emissão do termo de vistoria pelo poder concedente este notificará à GERGS que deverá autorizar o início da cobrança no prazo de até 10 dias do recebimento da notificação emitida pelo poder concedente. Cláusula 18.1.4 A concessionária iniciará a cobrança da tarifa de pedágio em 10 dias a contar da data da autorização de que trata a subcláusula 18.1.2 item 2. Primeiro é primeiro durante esse período a concessionária dará ampla divulgação da data de início da cobrança da tarifa de pedágio seus valores o processo de pesagem de veículos e outras informações pertinentes inclusive sobre o sistema de atendimento ao usuário. Quanto aos critérios de arredondamento entendo que a aplicação dos procedimentos dispostos nas cláusulas 18.4.4 devem também observar que o valor da tarifa básica de pedágio é referenciado em 5 casas decimais conforme dispõem os incisos da cláusula 1.2 do contrato Quanto aos questionamentos da concessionária relativos à estimativa de tráfego utilizados para o cálculo do fator C referimos que a fórmula e os critérios empregados no cálculo efetuado seguem o estabelecido no item 2.1 do anexo 10 do contrato de concessão Conforme indica a diretoria de tarifas em sua informação o volume de tráfego projetado para o ano 2 da concessão é determinado pela aplicação de uma taxa de crescimento de 2% sobre o volume de tráfego de veículos equivalentes realizado no primeiro ano de acordo com o critério diferenciado disposto no item 2.2.2.1 do referido anexo Entretanto o fluxo de veículos disponível até o momento refere-se ao período de 10 meses sendo que o dado correspondente a 12 meses constitui uma estimativa tendo em vista que por conta dessa estimativa o valor empregado deverá obrigatoriamente ser reavaliado na próxima revisão tarifária entendemos que as ponderações apresentadas pela concessionária poderão também ser reavaliadas nessa ocasião incluindo-se a análise jurídica dos aspectos contratuais pertinentes Por fim cabe lembrar que ademais das atribuições contratuais compete às RENs a regulação dos serviços concedidos tendo por objetivo buscar a modicidade das tarifas e o justo retorno dos investimentos aplicados garantindo a harmonia entre os interesses dos usuários e dos concessionários e zelando pelo equilíbrio econômico-financeiro dos contratos assim sendo posso votar eminente presidente já posso emitir o meu voto sim por favor conselheiro vou fazê-lo e fazendo eu estou agora também vou simplificar o exame das tabelas porque se fizeram a leitura de todos na realidade não há prejuízo nenhum porque fazendo a leitura do primeiro nós entenderemos todos os restantes primeiro o meu voto é por primeiro fixar as seguintes tarifas de pedágio para a concessionária Caminhos da Serra Caúcha S.A. a serem aplicadas a partir de 1º de fevereiro de 2024 e agora então primeiro a praça de portão ou pórtico de São Sebastião do Caí ERS 240 com ERS 122 a categoria 1 que é o automóvel automóvel protótipo caminhonete furgão número de eixos 2 rodagem simples o multiplicador de tarifa é 1 e a tarifa é 12 e 30 12 reais e 30 centavos no seguinte multiplica-se por 2 passa a ser de 24 e 60 tratando aqui de caminhões caminhão leve ônibus caminhão trator de furgão e aí depois com semireboque automóvel e caminhonete o multiplicador é 1.5 a rodagem simples a anterior a rodagem dupla 18 reais e 50 centavos a seguir caminhão caminhão trator caminhão trator com semireboque e ônibus número de eixos 3 rodagem dupla multiplicador da tarifa é 3 valor 36 reais e 90 centavos depois automóvel e caminhonete com reboque automóvel com reboque do tipo asa delta número de eixos 4 rodagem simples multiplicador 2 24 e 60 o caminhão com reboque caminhão trator com semireboque 4 eixos dupla a rodagem multiplicador 4 é 49 reais e 20 centavos o caminhão com reboque caminhão trator com semireboque número de eixos 5 rodagem dupla trator multiplicador de tarifa da tarifa é 5 total 61 reais e 50 centavos e a categoria 8 que é o caminhão com reboque caminhão trator com semireboque número de eixos 6 rodagem dupla multiplicador da tarifa 6 é 73 reais e 80 centavos por fim na motocicleta triciclos motorentas e bicicletas moto 2 o eixo 2 simples a rodagem o multiplicador é 0,5 total é 6 reais e 20 centavos e os veículos oficiais do corpo diplomático bombeiros voluntários ambulâncias são exemplos depois eu passo aos valores da passo aos valores da do pórtico de IP pórtico de IP da cidade de IP na ERS 122 também aqui começo com a categoria 1 automóvel automóvel protótipo caminhonete furgão número de eixos 2 rodagem simples multiplicador da tarifa 1 passa a ser 8 reais e 60 centavos no multiplicador de tarifa 2 que trata da categoria 2 são 17 reais e 20 centavos da categoria 3 multiplicador 1,5 1,5 o valor é 12 reais e 90 centavos na categoria 4 número de eixos 3 rodagem dupla multiplicador 3 total de 25 reais e 80 centavos depois na categoria 5 o multiplicador de tarifa é 2 e o valor é 17 reais e 20 centavos depois na categoria 6 também aqui o multiplicador de tarifa é 4 e o valor total 34 reais e 40 centavos 34 reais e 40 centavos seguir 7 a categoria 7 multiplicador de tarifa 5 total 43 reais categoria 8 também aqui o multiplicador é 6 vezes total 51 reais e 60 centavos na parte das motocicletas bicicletas motonetas e bicicletas moto que é a categoria 9 é 0,5 total é 4 reais e 30 centavos e aqueles outros veículos oficiais etc etc são exemplos na na Capela de Santana município de Capela de Santana é ERS 240 categoria 1 9 reais categoria 2 multiplicador de 2 total 18 reais categoria 3 multiplicador de 1,5 total da tarifa 13 reais 50 centavos na categoria 4 multiplicador de tarifa 3 o valor total é 27 reais categoria 5 multiplicador é 2 e o total o valor total da tarifa é 18 reais a seguir na categoria 6 é 6 o multiplicador de tarifa é 4 o total o valor total é 36 reais na categoria seguinte 7 o multiplicador é 5 vezes e o valor total é 45 reais na categoria 8 o multiplicador é 6 vezes e o valor total é 54 reais na questão da categoria 9 volto a dizer motocicletas etc categoria 0,5 4,5 reais e os daqueles veículos são exemplos aqueles aqui relacionados depois no município de Farrupilha ERS 122 categoria 1 multiplicador 1 tarifa 10,70 reais na categoria 2 o multiplicador é 2 total 21,40 reais a seguir na categoria 3 multiplicador de tarifa 1,5 total 16,10 reais na categoria 4 o multiplicador de tarifa é 3 vezes total é 32,20 reais a tarifa depois na categoria 5 o multiplicador é 2 e o valor total da tarifa é 21,40 reais na categoria 6 com o multiplicador de 4 vezes o valor total é 42,80 reais na categoria 7 com o multiplicador de tarifa 5 e o valor total da tarifa é 53,50 reais já na categoria 8 o valor total é 64,40 reais com o multiplicador de 6 vezes e nas motocicletas etc o valor de 5,40 reais correspondente a 0,5% da tarifa e segue também aqueles veículos que são exemplos prossigo no município de Carlos Barbosa ERS 446 categoria 1 multiplicador de tarifa 1 tarifa 9,90 reais categoria 2 multiplicador 2 duas vezes 19,80 reais é tarifa depois categoria 3 multiplicador de tarifa 1,5 total 14,90 reais na categoria 4 o total da tarifa será 29,80 reais com o multiplicador de 3 vezes já ao seguir a categoria 5 duas vezes o multiplicador e 19,80 reais a tarifa na categoria 6 a tarifa é 39,60 reais correspondente a 4 vezes o multiplicador da tarifa e o seguinte é 5 vezes o multiplicador da tarifa que é a categoria 7 o valor da tarifa é 49,50 reais já a categoria 8 tem o multiplicador de tarifa de 6 vezes o valor total de 59,60 reais e na categoria 9 e na categoria 9 a questão das motocicletas etc categoria 0 categoria 9 multiplicador 0,5 e o valor da tarifa é 5% e os demais são isentos aqueles veículos oficiais e do corpo diplomático bombeiros voluntários e ambulâncias bem e tem dois do meu voto cobrança das tarifas fixadas nas tabelas pois não pois não eu acho que o senhor esqueceu uma tabela uma talvez tenha pulado uma tabela posso estar enganada mas a tabela de por favor me auxilia então é deixa só eu ver aqui é a segunda ali de Flores da Cunha ou Antônio Prado vamos conferir então presidente por favor posso estar enganado meus colegas por favor me ajudem esse é o momento da conferência eu volto a dizer primeiro foi a praça de portão ou pórtico de São Sebastião do Caí isso depois o senhor passou para IP depois Flores da o senhor leu o IP pórtico de IP passei para IP então faltou Flores da Cunha me parece que sim ah logo Flores da Cunha um grande né um grande vulto da história do Rio Grande e eu fui falhar com ele né a essa altura veja só como são as coisas mas enfim posso corrigir né presidente claro por favor porque na realidade aqui se tratam de dois grandes eventos de dois grandes personagens Flores da Cunha e Antônio Prado exatamente bom além de serem municípios belíssimos né mas então vamos lá vou fazer a correção presidente e agradecendo logo a sua capacidade de absorção disso tudo viu uma verdadeira professora né não sei se é professora é foi não vou ensinar o padre a rezar missa senhor com 30 anos de tribunal de contas mas errei muitas vezes Deus ajuda que eu continue a errar por muitos e muitos anos ainda né mas enfim então agora corrigindo dois é a segunda tabela né é é pórtico de Flores da Cunha ou de Antônio Prado ERS 122 a categoria 1 o multiplicador de tarifa dos automóveis automóveis do protótipo caminhonete furgão é uma vez o multiplicador e a tarifa é 8 reais e 60 centavos o seguinte na categoria 2 o multiplicador de tarifa é duas vezes então a tarifa é 17 reais e 20 centavos já na categoria 3 a tarifa estabelecida é 12 reais e 90 centavos correspondendo a uma vez e meia 1,5 multiplicador da tarifa a seguir na categoria 4 o multiplicador de tarifa é de 3 vezes e a tarifa passa a ser de 25 reais e 80 centavos na categoria 5 o multiplicador de tarifa é 2 e aqui a tarifa é de 17 reais e 20 centavos categoria 6 é caminhão com reboque caminhão trator com semireboque número de eixos 4 rodagem dupla multiplicador tarifa 4 valor total da tarifa 34 reais e 40 centavos já o seguinte é que é caminhão com reboque e caminhão trator com semireboque que é a categoria 7 multiplicador de tarifa é 5 vezes o total é 43 reais a tarifa ainda a categoria 8 é com multiplicador de 6 vezes e o valor da tarifa passa a ser de 51 reais e 60 centavos na categoria 9 aquela questão de motocicletas etc categoria o multiplicador de tarifa é 0,5 e total é 4 reais e 30 centavos e na categoria 10 são aqueles isentos estabelecidos então todos eles são isentos os demais votos os demais estão corretos pelo que me parece né presidente as demais tabelas enfim tudo correto tá então para que eu não me perca eu vou ver bem certo aqui a folha 19 a folha 20 vou agora então encaminhando o meu voto dando prosseguimento ao meu voto o item 2 do meu voto diz que a cobrança das tarifas fixadas nas tabelas 3 a 7 terceira aliás 3 a 6 terceira a sexta está condicionada a emissão da autorização das redes para o início da cobrança conforme estabelece a subcláusula 18.1.2 inciso 2 do contrato de concessão número 50 para 2022 este é o inteiro teor do meu voto então eminente presidente eminentes conselheiros e a todos que estão participando desta sessão obrigada conselheiro Lorenzon passo a palavra então ao conselheiro Alexandre Alves Porce para a revisão obrigado presidente boa tarde a todos e todas aqui na sessão a presidente antes de fazer a leitura aqui da minha revisão eu queria apenas observar que também em relação a manifestação do prefeito Júlio César que também compreendo todos os pontos que foram apresentados a indignação do prefeito mas da mesma forma que o entendimento já manifestado pela nossa presidente a gente está adiante mesmo de uma questão aqui de cumprimento legal do contrato e no máximo acredito que dentro dos nossos limites de atuação caberia auxiliar nas discussões junto ao poder concedente ali a concessionária e também a prefeitura sobre a questão de impactos ali do pedágio e resoluções alternativas eventualmente que possam ser avaliadas e dito isso então eu caminho aqui a minha revisão em conformidade com o regimento interno revisei o relatório e confirmo a sua correção quanto a descrição dos fatos quanto ao mérito reporto-me a fundamentação apresentada pelo conselheiro relator acompanhando o seu voto obrigada conselheiro conselheiro Peterson alguma alguma observação alguma algum esclarecimento sobre a matéria podemos passar não conselheiro certo eu só para que não reste dúvida né sobre a obrigação legal além do contrato de concessão eu cito aqui estou lendo o contrato mas cito também as leis a que a GERDS está sujeita né em relação a esse serviço e especificamente em relação ao equilíbrio econômico-financeiro nós temos a lei 10.933 da GERGS temos a lei estadual de concessões 10.086 de 94 a lei 10.931 de 97 temos também a a lei 14 1.875 de 2016 e o decreto estadual 53 490 de 2017 17 então aqui eu além da lei de concessões né federal então só para deixar claro que não é uma uma mera alegação né são diplomas legais além do contrato de concessão aqui a GERGS está sujeita e dá cumprimento e com isso eu também acompanho o voto acompanhando integralmente o voto do conselheiro Lorenzon podemos então proclamar o resultado da análise do processo 1319 3900 230 que é a aprovação unânime do unanimidade do voto do conselheiro Alguerre Lorenzon com o reajuste né das tabelas das tarifas conforme as tabelas constantes no voto com isso podemos passar então para o número 3 da nossa pauta o item 3 deliberações em procedimento simplificado 3.1 apreciar a proposta de deliberação do conselheiro relator Paulo Roberto Petersen no processo 697 3900 22 8 que trata da justificativa da SulGas para a declaração de utilidade pública para a servidão administrativa o senhor tem a palavra conselheiro Petersen obrigado conselheiro presidente prezantes prezado presidente prezados conselheiros o processo teve início com o recebimento do processo PROA número 22 barra 0500 traço 000 2429 traço 1 enviado pela secretaria do meio ambiente e infraestrutura do estado do Rio Grande do Sul em 30 de junho de 2022 tratando-se de pleito da companhia de gás do estado do Rio Grande do Sul SulGas para instituição de servidão administrativa para desapropriação por meio de decreto governamental de declaração de utilidade pública de área localizada no município de Triunfo de propriedade da Braskem SA para instalação da tubulação do projeto de biometano no ano de 2023 e futura tubulação de atendimento ao projeto de interligação de Triunfo ao centro do estado Lajado e Santa Cruz As negociações para desapropriação entre as partes teriam restado infrutíferas Assim, tendo em vista a competência da GERCS para regular serviços locais de gás canalizado e a atribuição de moderar dirimir e arbitrar conflitos entre concessionária e usuários o expediente é encaminhado para as providências cabíveis A Lei nº 15.648 1º de junho de 2021 que dispõe sobre a exploração dos serviços locais de gás canalizado do estado do Rio Grande do Sul estabelece em seu artigo 16º Abre aspas Artigo 16º A concessionária encaminhará a agência reguladora para acolhimento prévio a justificativa ser apresentada ao Poder Concedente para a declaração de utilidade pública dos bens necessários para o cumprimento dos serviços da concessão devendo a análise a ser empreendida pela agência observar entre outros elementos pertinentes a convenência do Poder Concedente e a estrita necessidade da declaração para o cumprimento dos termos do contrato de concessão Fecha aspas Após detalhada análise da área técnica da GERGS as inerações entre as partes envolvidas recebemos no Conselho Superior o presente processo contendo manifestação da gerência de energia elétrica e gás canalizado com análise final quanto ao pedido de acolhimento da justificativa para a emissão de declaração de utilidade pública pelo Poder Concedente Inicialmente o processo foi pautado para apreciação na sessão número 47 barra 2023 deste Conselho Entretanto acolhemos o pedido de retirada de pauta apresentada pela Braskem oportunizando sua manifestação nos autos A manifestação protocolada foi devidamente analisada pela gerência de energia na informação número 65 barra 2023 3GPE que esclarece que o projeto de instalação do gasoduto prevê a utilização de 3,54 km de extensão na alça oeste do anel rodoviário do polo petroquímico de Triunfo de propriedade da Varaskem para permitir a conexão dessa usina ao sistema de distribuição da Sulgás e nada alterando a configuração das redes e dos pontos de fornecimento existentes apenas para esclarecer conselheira é 3,540 km então 3,54 km 3,540 km mediante o ofício número 544 barra 2023 S.S. Sossorias enviamos a nova informação técnica a Braskem em resposta a empresa apresenta suas considerações e manifesta-se favoravelmente ao atual traçado da nova linha de projeto do biomartano que será paralelo à linha atual do gás natural existente interligando o site do complexo ao distrito industrial de Montenegro e requer que a Braskem seja mantida informada e consultada acerca dos avanços do projeto de biomartano a fim a fim de que possa verificar eventuais riscos às suas instalações e ao polo petroquímico e B o COFIP seja intimado por meio de seu presidente e do diretor administrativo para se manifestar nos autos acerca do impacto do projeto de biometano ao polo petroquímico como um todo tendo em vista que as conclusões constantes na informação número 54 barra 2023 GTE recomendo o acolhimento da justificativa apresentada que a Braskem manifestou-se favoravelmente e considerando da maior celeridade ao trâmite desse processo propõe a este conselho um acolher a justificativa com vista a emissão de declaração de utilidade pública para instituição da servidão de passagem para o gasoduto a ser construído entre o Citygate 7 e a usina de biometano da Sebigás barra resíduo zero ao longo da parte oeste do rodanel do polo preto clírico de triunfo nos termos da informação número 54 barra 2023 GPE que está em anexo observadas as condicionantes expressas no parágrafo 30 e 31 da referida informação 2 determinar que a SUGAS oficie o comitê de fomento industrial do polo COFIP para se manifestar nos autos acerca do impacto de projetos de biometano ao polo petroquímico como um todo 3 determinar que a SUGAS mantenha Braskem informada das tratativas e avanços do projeto de biometano essa é a proposta pesada conselheira presidente obrigada conselheiro petersen conselheiro lorenzon alguma manifestação não estou de acordo presidente conselheiro revisor inclusive neste processo certo eu também estou de acordo acompanho integralmente a proposta de deliberação do conselheiro petersen conselheiro alexandre porci da mesma forma acompanho a deliberação proposta ok então por unanimidade no processo 697-39-0022-8 o conselho superior deliberou por acolher a justificativa com vistas da emissão da declaração de utilidade pública para a instituição da servidão de passagem para o gasoduto a ser construído entre o Citygate 7 e a usina de biometano da Semigás antes de passar para o próximo para o próximo item da pauta que já peço para o diretor-geral se se preparar só quero confirmar conselheiro petersen no processo número número o processo que nós que integrou a matéria no 2.1 revisão tarifária da caminhos da Serra Gaúcha só para confirmar o seu voto porque eu acho que eu passei meio rápido posso ter me atrapalhado perfeito conselheira perfeito acompanha o relator certo então só para deixar registrado né o conselho superior por unanimidade acompanhou o voto do conselheiro relator Algir Lorenzon no processo no processo 319 3900 230 dito isto podemos passar ao item 3.3 por favor que é a deliberação quanto a homologação dos seguintes processos conforme resolução normativa número 69 2023 que envolve serviço de estação rodoviária por favor diretor-geral gente eu fico à disposição mas na minha cópia da pauta aqui consta o item 3.2 que é uma deliberação hoje eu estou pulando então tá vamos lá sou eu vamos lá então desculpe processo 496 3900 210 proposta de deliberação número 3 barra 2024 o assunto é apuração e distribuição de ganhos de produtividade da concessionária BRK ambiental uruguaiana apresados conselheiros a resolução decisória número 69 2 de 2023 deste conselho tratou da apuração e distribuição de ganhos de produtividade da concessionária BRK ambiental uruguaiana S.A. aprovando parcialmente a nota técnica preliminar número 5 de 2022 emitida pela diretoria de tarifas e determinando a modelagem econométrica de dados em painel com referência ao período de 2015 a 2019 para aplicação por ocasião da próxima revisão ordinária de tarifas determinou ainda que a diretoria de tarifas apresentasse a proposta atualizada de ganhos a serem compartilhados com os usuários para a nova deliberação deste conselho assim sendo a diretoria de tarifas elaborou a informação número 159 de 2023 apresentando as estimativas solicitadas e utilizando dados do sistema nacional de informações sobre saneamento SNIS entretanto pondera abre aspas para a diretoria de tarifas na informação 159 de 2023 porém as estimações feitas até aqui não levam em conta o efeito eficiência dinâmica ou deslocamento da curva frontier shift para tanto será necessário maior aprofundamento da análise bem como uma ampla discussão sobre a metodologia a ser implementada além disso salientamos que a diretoria de tarifas já vem realizando estudos para implantar mecanismos de indução de eficiência para prestadora por sã através do método DEA acho que é em português ou inglês português né não inglês inglês né considerando que a próxima revisão tarifária da BRK uruguaiana acontecerá no ano de 2026 e dada a necessidade de se aprimorar a metodologia de mecanismos de incentivo à eficiência a todas as prestadoras reguladas pela GERGS entendemos que a elaboração da nota técnica para este fim necessitará de maior análise e ampla discussão que se dará no processo de análise do impacto regulatório a IR com a publicação da metodologia de mecanismos de incentivo à eficiência em nota técnica da GERGS em nota técnica somente no próximo processo de revisão tarifária ordinária da BRK uruguaiana será possível calcular o fator X por sua vez este valor deverá incidir nas tarifas calculadas nos processos de reajustes tarifários anuais da QC 2026 a 2031 por fim recomenda-se um que nenhum índice do fator X seja aplicado nas tarifas da BRK uruguaiana ambiental uruguaiana até a próxima revisão tarifária que acontecerá em 2026 que esta diretoria de tarifas elabore a metodologia de mecanismos de incentivo a eficiência com padronização de método para as prestadoras reguladas pela GERCS que a diretoria de tarifas aplique a supracitada metodologia no processo de revisão tarifária da BRK uruguaiana no ano de 2026 e que este e que este fator e que este fator incida nas tarifas nos processos de reajustes tarifários anuais daquele ciclo fecha aspas destaco que as recomendações da diretoria de tarifa resultarão em nova metodologia a ser posteriormente aprovada por este conselho havendo portanto a necessidade de nova interação com as partes envolvidas incluindo os usuários e a Corsan diante do exposto proponho a este conselho acolher as recomendações da informação número 159 de 2023 da diretoria de tarifas e determinar que a diretoria de tarifas apresente ao conselho superior a proposta de metodologia de mecanismos de incentivo à eficiência para as prestadoras de serviços de saneamento na verdade serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário reguladas pela GERDS até o mês de dezembro de 2024 para inclusão do processo em novas consultas e audiências públicas públicas então aqui nós estamos a proposta é resumidamente acolher a informação da diretoria de tarifas que propõe novo estudo para uma metodologia uma nova metodologia de ganhos de produtividade e aqui de forma padronizada para as empresas as concessionárias de abastecimento de água e esgotamento sanitário e determinar um prazo e aqui penso que este aqui é o último prazo para a diretoria encaminhar este conselho até o mês de dezembro de 2024 para que a gente possa dar seguimento ao processo regulatório desta metodologia com consulta pública audiência pública análise das contribuições e então a deliberação do conselho superior então fiquem à vontade para observações Presidente eu queria só observar que eu tenho acompanhado esse trabalho lá junto com a equipe da diretoria de tarifas e houve já um progresso substancial aqui nos estudos de alternativas metodológicas e como está bem endereçado na informação não se esgotou ainda todas as abordagens e por isso me parece bastante adequado esse encaminhamento mas já houve um progresso acredito que significativo e essa questão de padronizar também a abordagem metodológica de aferição de grande produtividade por um setor e as suas respectivas empresas concessionárias me parece também que é um encaminhamento mais apropriado aí dito isso eu estou de acordo aqui com a deliberação proposta obrigado conselheiro porce conselheiros petersen lorenzon acompanho estou de acordo também de acordo conselheira muito obrigada então a proposta de deliberação do processo 496-39-00-21-0 foi acolhida por unanimidade pelo conselho superior agora sim então ao item 3.3 da falta por favor diretor-geral em 3.3 então trata da deliberação quanto a homologação de processos que conforme que seguir o rito da resolução normativa número 69 de 2023 então conforme previsto nesses ritos eu faço agora um relato sucinto e como de praxe em bloco pela similaridade do conjunto de processos são seis processos todos eles tratando de termos de autorização de prestação de serviços referente à venda de passagens e que são submetidos a gergues para homologação eu inicio elencando os processos então o primeiro é o de número 001096 traço 3900 barra 23 dígito 1 que tratou do termo número AJ barra TAPS barra 015 barra 23 celebrado entre o Dair e a empresa Gugena Transporte Turístico Limitada referente à venda de passagens no município de Julho de Castilhos o segundo processo é o 001730 traço 3900 barra 23 dígito 1 que tratou da análise do termo número AJ barra TAPS barra 020 barra 23 celebrado entre o Dair e a empresa Rede de Postos Paraty Limitada referente à venda de passagens no município de Saldanha Marinho o terceiro processo é o de número 0012 1556 traço 3900 barra 23 dígito 0 que analisou o termo número AJ barra TAPS barra 017 barra 23 celebrado entre o Dair e a empresa Marciele Reusner Limitada referente à venda de passagens no município de Palmitinho o quarto processo é o de número 001607 traço 3900 barra 23 dígito 7 que analisou o termo número AJ barra TAPS barra 022 barra 23 celebrado entre o Dair e a empresa Marli Ribeiro referente à venda de passagens no município de São Nicolau o quinto processo é o de número 0014 54 traço 3900 barra 23 dígito 1 que analisou o termo número AJ barra TAPS barra 019 barra 23 celebrado entre o Dair e a empresa Cláudio Guareschi e Companhia Limitada referente à venda de passagens no município de Manuel Viana e o sexto e último processo de hoje é o de número 000647 traço 3900 barra 23 dígito 7 que analisou o termo número AJ barra TAPS barra 013 barra 23 celebrado entre o Dair e a empresa Clarice de Freitas Batista referente à venda de passagens no município de Santana da Boa Vista os seis processos como de praxe tramitaram na casa e foram analisados pela diretoria de qualidade dos serviços e pela diretoria de assuntos jurídicos que entenderam que os termos estão aptos à homologação essa diretoria geral então acolhe a manifestação da área técnica e encaminha os seis processos para a deliberação do conselho com a recomendação pela homologação era o relato senhora presidente senhores conselheiros obrigada diretor eu voto pela homologação da decisão da diretoria geral quero saber então como votam os conselheiros Peterson está sem som o conselheiro desculpa conselheira pela homologação conselheiro force também pela homologação conselheiro Lorenzon da mesma forma pela homologação então os processos constantes do item 3.3 da pauta foram homologados por unanimidade pelo conselho superior o item 3.4 se relaciona a deliberação da homologação da deliberação quanto a homologação de decisão da diretoria geral que trata do pedido da Corsã quanto a excludente de compensação financeira aos usuários conforme previsto no artigo terceiro da resolução normativa número 37 de 2017 diretor por favor como as decisões são da diretoria peço a leitura perfeito presidente são cinco processos cinco com requerimentos por parte da concessionária Corsã solicitando a enquadramento como excludente de compensação financeira então da nossa resolução 37 eu relatarei em bloco os quatro primeiros pela similaridade e depois o quinto os quatro primeiros trata-se o processo número 001443 traço 3900 barra 23 dígito 7 referente a um evento ocorrido no município de Serafina Correia onde houve a decisão DG 041 8683 o segundo processo é o de número 00307 traço 3900 barra 23 dígito 2 referente a um evento ocorrido no município de Taquari e onde houve a decisão DG 041 8690 o terceiro é o processo 001448 traço 3900 barra 23 dígito 0 referente a um evento ocorrido no município de Pedro Osório onde foi emitida a decisão DG 041 8720 e o quarto processo é o de número 001449 3900 barra 23 dígito 3 referente a um evento ocorrido no município de Arroio Grande onde foi emitida a decisão DG 0418772 estes quatro processos tramitaram na casa e foram analisados tanto pela diretoria de qualidade de serviços como pela diretoria de assuntos jurídicos e nos quatro processos ambas as diretorias recomendaram o deferimento da requisição feita pela concessionária razão pela qual essa diretoria decidiu pelo deferimento e submete essa decisão a homologação do conselho sucintamente eu relato o quinto processo que foi o processo de número 000582 traço 3900 barra 22 dígito 4 que foi referente a um evento ocorrido no município de Santa Maria onde foi emitida a decisão DG número 0418810 neste quinto processo ao contrário dos quatro primeiros as diretorias de qualidade dos serviços e a diretoria de assuntos jurídicos analisando o processo entenderam não estar apto não ser possível enquadrar como excludente de compensação financeira sugerindo o indeferimento do requerimento a sugestão foi acolhida por essa diretoria geral que assim decidiu devendo então neste quinto processo ser realizada a compensação financeira aos usuários atingidos pela interrupção em questão assim então fica o relato sucinto senhora presidente senhores conselheiros e submetemos essas cinco decisões à homologação do conselho tem som tem som presidente acompanha a decisão diretor e voto pela homologação de todas as decisões conselheiro peterson pela homologação também conselheiro conselheiro porce pela homologação conselheiro lorenzon também pela homologação obrigada provar homologados então por unanimidade as decisões da diretoria geral em relação à compensação financeira realizada pela companhia a excludente de compensação financeira realizada pela companhia pela Corsã item 4 da pauta comunicações está pautada para o dia 6 de fevereiro de 2024 análise do processo 1693 3900 232 que trata da homologação do edital de concessão patrocinada dos aeroportos de Passo Fundo e Santo Ângelo então na oportunidade teremos mais a décima primeira décimo primeiro serviço a ser regulado pela Agergs muito importante para a região para o desenvolvimento econômico dessas duas regiões importante 4.2 Agergs foi convidada para reunião sobre o fornecimento de energia elétrica na sede do Ministério Público que se realizou no dia 25 de janeiro na última quinta e a gerência de energia representou a Agergs neste evento 4.3 recebimento do convite do prefeito de Porto Alegre Sebastião Mello para participar do mutirão promovido pela Prefeitura Municipal em parceria com o Grupo Equatorial Energia e com a participação das empresas de telecomunicações o evento se realizou no dia 26 de janeiro às 8h30 para o corte inicial neste primeiro momento dos fios em desuso e que causam risco aos cidadãos da capital eu participei deste evento juntamente com o gerente de energia elétrica assuntos gerais eu não tenho pergunto se algum conselheiro tem algum assunto para tratar aqui neste momento algum convite algum comunicado obrigado presidente então conselheiros diretores servidores e os demais participantes desta desta sessão podemos encerrar esta sessão de número 4 2024 desejando a todos e todas uma boa semana obrigado obrigado novamente a gente